Ainda no esporte local, ontem nós tivemos mais dois jogos pela segunda rodada da Copa Tarobá-Cassarote de futebol suíço, categoria 45 anos. No Pesca e Pague do Polaco, teve empate entre Tintas Grafitex, Mercadão das Tintas, Cambé e Frigorífico, Rainha da Paz, Comedas, 2x2 no placar. No outro jogo, aqui pertinho, no Londrina Country Club, o Avec Londri Peixes venceu o Next Cable Netos Carlocadora por 2x0. Na sequência da semana, a gente informa mais sobre a Copa Tarobá-Cassarote de futebol suíço.